E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft E antes de começar o vídeo galera, eu queria pedir pra você que tá passando aqui no meu canal a primeira vez Ou ainda não é inscrito, inscreva-se galera, ativa o sininho, deixa o like no vídeo E deixa aí nos comentários o seu nome e o desenho que você mais gosta pra que eu possa te mandar um salve, ok? Estamos combinados, então sem mais enrolações, se embora pra hora do salve galera! Na lei base, Gabriel, Júnior, Alessandro, João, Vitor, Célio, Vitória, Gabriele, Aline, Murilo, Alexandre, Lóris, Rafael, Marco, Jaqueline, Vitória, Fátima, Carlos, Daniel, Henrique, Bruna, Vitor, Luiz, Felipe, Enzo, Nicolas, Yuri, Alain, Maria Eduarda, Pedro, Brian, José, Murilo, Fábio, Arthur, David, Simone, Ireno, José Augusto, Elcilene, Wallace, Tip Top, Cauã, Rony, Fabiana, Diego, Henrique e Gilmar Galera, se eu não falei o seu nome, não fique triste, é muita gente pra mandar salve, não dá pra mandar salve pra todo mundo em um vídeo só, ok? Então não fiquem tristes, apenas persistam, quer ganhar um salve, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, inscreva-se, ativa o sininho e deixa nos comentários o seu nome, um desenho que você mais curte, ok? Então sem mais rolações, se embora pra hora do vídeo! Ai, caramba, olha só que igreja grande é essa! Caraca, maluco, o que é esse negócio da minha mão aqui? Grande brincadeira comigo, nossa, mas que lugar bonito! Pena que não tem muita gente por aqui, o que tá acontecendo? Ah, olha o Sonic ali, oi Sonic! Você, peraí rapazinho, você é o Campbell? Eu mesmo, e você? Ah! Você tá diferente? Eu sou super saiedinho! Ah, não acredito! É, sim, e você? Você tá me copiando, rapaz! Não, 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 não! Você que tá me copiando! Além do mais... Eu sou super mais que você, porque eu sou blue e olha só, tá vendo? Eu sou azul! Ah, então foi isso que você me falou, que tinha conseguido chegar num estágio muito maior que super saiedinho? Hum, 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 hum... Esse mesmo! Mas eu duvido que essa coisa azul, esse cabelo azul, vá fazer alguma diferença! Claro que faz, rapaz! Ah, é? Você acha que não? Eu duvido, é muito, cara! Você tá de brincadeira comigo, hein? Ai, ai! Eu não acredito! É certo que eu tô super saiedinho, mas eu não tô com meus poderes, não, você acredita? Ah, você tá sem poderes? Eu estou sem poderes, eu não sei o que aconteceu, eu acho que é fome, sabe? Eu tô com uma fome danada! Vixe, rapaz! Então, você vai ter que tratar de dar um jeito... O que é isso? O que é isso aqui, rapaz? O que é isso? Nossa, tá ficando... O que é isso? O que palhaçada é essa? Tem um treco aí, ó! O que palhaçada é essa, Sonic? Vê que podia ficar um pouco mais... O tempo tá mó estranho, né, velho? É, ó! Deixa eu ler o que tá escrito aqui... Uma tsunami se aproxima... Cuidado! Salvem suas vidas! Façam uma base! E se protejam, meu Deus! Mas que palhaçada é essa? Tsunami? Como assim, tsunami? Olha aí pra você ver! Deixa eu ver! Fazer uma tsunami! Sal! Eu vou pegar esse nome! Ah! Suriname! Tá escrito suriname, né? Suriname! Não! É tsunami! Uma tsunami! É que eu não sei ler muito bem! Você é cabeçudo! Uma tsunami gigante! Ó, você não tem um pouquinho de pão aí, não? Tô com uma fome! Meu Deus! Ah, eu tenho aqui! Eu tenho pão, sim! Manda, manda, manda! Manda logo que se põe! Deixa eu dar pão pra essa saiyadinha! Que saiyadinha é esse, viu? Que coisa linda! Por isso que eu tava cansado de estar nesse nível aí, tive que evoluir! Porque ficar desse jeito aí igual você, nananina não! Ah, nananina sim! Só se for... Ahn... Que você disse ser... Eu duvido você ter uma pá e uma picareta aí junto com você! Eu duvido muito! Ah, você duvida? Duvido, cara! Eu duvido se você... Eu tenho aqui, ó... Ah, duvido! Uma pá e uma picareta blue ainda, olha só! Porque eu sou super saiyadinha blue! Sai de sacanagem comigo, mano! Não é possível! Qual é a chance de você ter isso aí com você? A chance é mínima, mas é que eu sou bom, sou mais evoluído que você! Você já tá fazendo sua base, rapazinho? É claro, rapaz! O tempo passa! Você tá sacando, não? Então eu vou fazer a minha aqui! O tempo passa e... Você quer saber? O tempo é precioso, rapaz! O tempo é precioso! E... Vou fazer a minha aqui! Você vai ver! Faz direito, viu? Porque, meu... Sei não, cara! Sei não! Eu não confio muito nesse saiyadinha blue aí, não! Se saiyadinha blue aí pra mim é só lorota! É só lorota! Acredite! Acredite se quiser! Pera aí, então! Você vai ver! Vai ver como vai ficar a minha base! O pessoal vai comentar aí qual é a melhor base! Eu acho também que o pessoal devia comentar, deixar nos comentários... Deixar nos comentários é comentar, né? Sim! É... Deixar aí qual é a base que vai ficar mais bonita! E se você quer saber, você já sabe que cor você vai fazer sua base? Olha aqui, olha aqui! Olha aqui a cor! Olha aqui! Ah! Vermelho! É! Então... Então tá! Então eu escolho o laranja! Ok! Laranja e verde! Não sei se é uma boa combinada! E o que você está esperando pra fazer sua base? Estou esperando você me dar as minhas... As minhas lãs! As minhas lãs! Laranja e verde! Pode mandar! Manda! Manda! Manda aqui! Manda! Você está muito folgado, rapaz! Não! Não! Porque você falou que é o cara, né? Você falou que é o cara que... Laranja e o que? Verde? Verde! 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 Vai logo! Se eu não tivesse aqui... Quero só ver como você ia sobreviver a esse tsunami! Eu? Aí eu ia fazer a minha base, né? Eu ia fazer a minha base de pedra! Né? O que você... E ia ficar... Não ia ficar muito bonito, não! Ia... Não! É! Ia ficar igual você, assim! Eu sou lindo, cara! Você que é feio! Esse cabelo amarelo aí... Não combina... Eu já tive assim e não combina comigo, não! Não combina com você! Tá bem que eu mudei! Porque comigo combina muito, se você quer saber! Aqui... Bom... Aqui, aqui... Aqui, pronto! Minha escadinha! Ai! Cai! Vamos pegar aqui, então! É... Aqui! Acabou! Aqui! Prontinho! Aqui, 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 aqui! Aqui! Minha base é a melhor! Aqui, 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 aqui! Ahn... Não é, não! Só que não! Ah, se... Olha só a altura da minha base! Ah! Eu quero vidro também! Não acredito! Olha lá, tá copiando já! Eu quero vidro também! Pode me dar vidro! Me dê muito vidro! Ah! Muito, muito, muito! Você está... Ah! Você está... Abusando meus poderes de super! Sayajin Blue! Não estou, não! Que cor você quer, ouvido? Aqui! Achei aqui! Ah! Ah! Hihi! Não acredito! Você está destruindo aqui! Ah, obrigado! Eu estava querendo mesmo... Eu quero vidro da cor... Ahn... Caramba! Agora... Agora você me pegou, rapaz! Eu quero da cor... Ahn... Amarelo! Amarelo? Ah, amarelo, amarelo, amarelo! Vai logo, vai logo, vai logo! Amarelo! Aqui! Ai! Ai! Antes jogou! Ah! Você caiu aí! Ó, estou jogando, estou jogando! Pega, pega, pega! Aí é sacanagem! Muito vidro amarelo! É mais sacanagem comigo, hein, rapaz! Agora te vira com esses vidros aí! Quero saber o que você vai fazer pra ficar bom! O que eu vou fazer pra ficar bom? Vou encher de vidro! Você não entende, não? Eu vou encher de vidro pra ficar bom! Ai! Caramba, caí! Será que vai dar certo? Hum... Já deu certo, já! Não... Não é será! Comigo não tem essa, não! Comigo é certeza que vai dar certo! Você não está entendendo, não? Seu cabeçudo! Não acredito! Acredito! Você está contando a vitória antes do tempo, hein? Sim! Porque eu tenho certeza que o pessoal aí de casa vai me escolher, porque a minha base está ficando linda demais! Vocês não acham, galera, que a minha base está ficando muito linda? Diferente da base desse cabeçudo aí? Eu preciso... Não acredito que você falou isso! Sim! Eu preciso de uma ajuda! Eu acho que eu sou daltônico! Por quê? Que cor é o meu cabelo? Ele é azul claro ou azul escuro? É... Azul bem claro! Bem claro, bem claro, bem claro! Ah, eu não acredito! Por quê? Ah, você não sabe... Eu jurava que era azul escuro! Ah, 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 ah! Você não sabe, né? Diz, Tico, e qual a cor do seu cabelo? Ah, 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 ah! Sabe por quê? Porque diferente de você, eu não fui pintar o cabelo, não! Meu cabelo, ele ficou azul! Ah, 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 ah! Que legal! Ah, 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 ah! O seu não, o seu você pintou! Não pintei não! Então é fácil! Não pintei não! Prontinho! Minha base está bonita! Minha base está feita! E eu vou entrar pela minha base por aqui! Pronto! Obrigado! Ai! Sai pra lá! Xô! Deixa eu ver como é que está essa base! Xixi, você nem terminou ainda, meu Deus! Ai! Para de bater! Toma mais um soquinho! Pra ficar esperto! Nem terminou ainda, credo! Você está se achando muito! Mas olha só, o resultado final é o melhor! Olha aqui! Por quê? Olha só como está bonita essa base! É a melhor base! A minha base aqui, eu acabei! A minha eu também acabei! Olha só! Aqui é! Está vendo? Que base! Tem dois andares! A sua tem quantos andares? A minha base também tem dois andares! Aqui, ó! A sua tem dois? Dá uma olhada aqui! Vem aqui ver minha base pra você ver como minha base é bonita! Não acredito! Tem até uma ovelhinha querendo vir aqui, ó! Você não sabe! Mas só a pergunta! A sua base tem quantos andares mesmo? A minha base tem dois andares! Dois! Dois andares! Deixa eu ver essa base! O que é isso vindo aqui? O que é? Sonic! Está vindo a tsunami! Ai, meu Deus! E não é que é verdade! Eu pensei que ela... Eu pensei que era mentira! Eu pensei que ela não... E o sol... Llorota! Como é que você encontra um papel no meio do nada falando que está vindo uma tsunami? E vem uma tsunami mesmo? Ah, que mentira! Ah, meu Deus! Eu nunca passei por isso antes! É, um pouquinho, né? Mas tudo bem! Um pouquinho? A minha base tem três andares! Você percebeu? Eu vi que a sua base tem um erro aqui! O que é isso aqui? Qual é o erro? O que é isso aqui? Ah, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu também não sei! Você forjou esse erro! O que é isso aqui? Ah! Achamos um erro na base dele, galera! Ih, achei! Achei o erro! Forjou! Achei o erro! Forjou! Ele forjou, galera! Para vocês preferirem a dele! Mas não é erro, não! Eu fiz certinho! Eu me lembro! Eu nem usei verde! Usou sim! Aqui está usado! Então, galera... Quem usou verde foi você! Prestem bem atenção na base dele! Essa aqui é a base do Sonic! Esse cabeçudo que se diz Super Saiyajin Blue! É! A base dele ficou bonitinha! Mas a minha ficou excelente, galera! Fala aí! Então, enquanto nós esperamos essa tsunami passar! Essa coisa que vai demorar, galera! Eu vou falar para vocês! Vai demorar muito tempo! Enquanto nós esperamos, vai deixando o like! Vai se inscrevendo nos nossos canais! Vai compartilhando com seus amigos! E vai deixando nos comentários! Qual base ficou melhor, né, galera? Então, é isso aí! Enquanto nós vamos terminando de ajeitar aqui! Vocês vão fazendo isso! Então, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí